Qual será a dúvida duvidosa das pessoas que elas supõem sobre mim? Meses, Jesusinho, em cada coisa que acho que as pessoas estão certas, muitas delas. É, pois é, pois é. O vídeo de hoje, gente, é das suposições que vocês fazem sobre mim. Eu tinha pedido pra vocês suponem algumas coisas sobre mim, sei lá, tipo, você é cheirosa, você é doida, você gosta de sair na porrada, você é barraqueira. Essas coisas, né? As pessoas adoram supor coisas sobre as outras. Então eu vim aqui reagir com vocês sobre essas suposições e também comentar sobre isso. Vamos ver se é verdade, gente. Vamos ver se eu sou uma pessoa briguenta mesmo, que todo mundo acha que sou brigona, todo mundo acha que sou treteira. Gente, antes de começar, eu queria muito mesmo pedir pra vocês deixarem um gostei no vídeo. O YouTube tá muito louco mesmo, gente. Todo vídeo tem que reclamar sobre isso, porque ele tá tirando a inscrição de vocês no meu canal. Ele não tá deixando as pessoas darem um gostei. E não é só comigo, não, tá? É com outros youtubers. Daqui a pouco eu tô chutando balde mesmo, eu tô fazendo vídeo de slime, que é isso que parece que o YouTube quer, né? Que eu produza conteúdo do family friendly o tempo todo. Não, ele não vai recomendar nunca o meu canal pras pessoas e muito menos eu vou ter um milhão de inscritos. Eu acho que eu já desisti disso. Mas vamos lá, vamos reagir às coisas que vocês supõem de mim. Suponho que você seja rancorosa. O que faz as pessoas pensarem que eu sou rancorosa? Olha, eu gostaria de ser rancorosa. Eu não sei o que as pessoas acham que eu sou rancorosa. De verdade mesmo, eu sei perdoar as pessoas de boa. Eu já perdoei muita coisa que não tem perdão, tipo, mesmo. Só pra você ter uma ideia de como eu sou bobinha, eu já fui traída umas três vezes num relacionamento, continuei com o cara porque eu gostava muito dele e eu perdoei as traições, né? Eu sou muito boba. Acho que se eu fosse rancorosa eu não teria perdoado, não. Nossa. Mas pareço, né? Eu acho que eu sou meio durona, assim, mas... Não, gente. Queria, queria ser rancorosa. Tem gente que merece. Eu instigo na treta. Suponho que você seja muito dramática, chorona, sensível, ciumenta. Hum, eu sou muito dramática. Eu sou bem dramática. Meu Deus do céu. Por isso que eu tenho até um batom que chama Dramatic. Que por sinal que eu tô usando, meu Deus, gente. Comprei batom. Comprei batom que vai estar aí no primeiro link da descrição. Sério mesmo, gente. Comprei meus batom porque o YouTube não tá dando dinheiro e aí eu vou à falência e não vou conseguir pagar os boletos. É sério. Me ajuda a comprar os batom que tá valendo a pena. Pelo menos é uma coisa que vocês vão se decepcionar. Enfim, eu realmente sou muito dramática e chorona. Pisciana, né? Suponho que você esquece de trocar a água dos gatos. Gente, não esqueço de trocar a água dos gatos. Sabe por quê? Porque eles não têm um pote d'água aqui em casa. Sabe o que eu faço? Os meus gatos tinham um filtro de água, só que o Mogueiros quebrou, né? Que é um gato genial. Ele quebrou o filtrozinho e hoje em dia eles só tomam água da pia. Deixou um fiozinho ali pra eles de água, pra eles ficarem tomando, né? Pra não ter que ficar colocando água no potinho porque eles não tomam mesmo. É uma ida sem volta, gente. Não faz isso com os seus gatos, não. Porque eles vão ficar tudo mais educados que nem os meus. Essa aqui é muito boa, gente. Acho que você é manipuladora e egoísta, mas não é uma sensação exclusiva. Sinto isso vindo da maioria das garotas influenciadoras. Não confio mais em blogueiras. Olha, moça, não sei, sabe, se as blogueiras aí estão te enganando, mas eu sempre priorizei muito a minha transparência com o meu público e eu acho isso incrível. Tem muita gente que me segue só por causa disso. Porque eu não sou uma pessoa que precisa mentir na internet, que tem uma vida perfeita e bela. Eu sempre falo até demais da minha vida. Eu conheço muita gente que é manipuladora, assim, e que finge ser uma coisa que não é, mas eu sinto que não é o meu caso. Eu não gosto de vender uma imagem de algo que eu não sou. Eu acho isso muito errado. Mas tem gente que faz, tem gente que gosta, tem gente que alimenta isso e acredita e leva pra vida. Mas eu acho que o bom de ser influenciadora na internet é você mostrar quem realmente você é. Sem mostrar aquela coisa da vida ser perfeitinha, porque a gente sabe que a vida de ninguém é perfeita. Suponho que você é tretada com mais da metade do YouTube BR. Não, não. Passa essa imagem realmente que eu sou uma pessoa treteira? Porque eu não conheço a maioria dos youtubers que estão em alta aí hoje. Eu só conheço youtubers raiz e eu não sou tretada. Gente, sério, eu não sou tretada com ninguém. Eu não sou de ficar tretando com as pessoas. Eu pareço só uma pessoa bem crenqueira, mas eu sou na minha, de verdade. Eu até evito falar com as pessoas. Mas é por timidez mesmo, não é porque eu sou uma pessoa chata, é porque eu não sei socializar. Real. Passa a maior parte do meu tempo em casa, gente. Vocês querem o quê? Eu acho que você não sabe brigar na porrada. É, eu só sei brigar na porrada. Porque eu passei boa parte da minha vida brigando com meninos na escola. E a gente só sabia brigar de porrada porque... Foi assim que eu aprendi, né, gente? Tô melhorando. Eu tô tentando me tornar uma pessoa mais calma e paciente com o mundo. Mas, a sério, nossa. Se alguém me deixa no meu limite, eu já desço a porrada mesmo, gente. Infelizmente. Eu tento não ser agressiva. Mas tem hora que não dá, gente. Eu não tenho sangue de barata. Vocês já sabem que eu não tenho sangue de barata. Suponho que Linsão vai ser uma velha dos gatos. Na verdade, eu já sou a velha dos gatos. Eu já me sinto a velha dos gatos. Por quê? Eu só fico em casa. Eu trabalho em casa. Eu só cuido de gato. A minha vida é ficar cuidando dos gatos, gente. Então, sim, eu sou a velha dos gatos. Sim. Eu acho que tu tem cara de brava. Sim ou não. Eu tenho. Eu tenho carão. Eu tenho carão. Eu tenho total carão. Mas é só de close mesmo, gente. Porque eu não sou uma pessoa muito assim, ó. Realmente eu não sou. Eu tenho a carinha mais fechada mesmo. Mas eu sou fofa. Pode não parecer. Mas eu sou fofa. Minha mãe me disse que eu sou fofa. Então, eu sou fofa. Meu namorado também diz que eu sou fofa. Então, eu sou fofa. As pessoas também dizem que eu sou louca. E eu também sou louca. Será que é sobrancelha, gente? Se eu tivesse a sobrancelha mais assim, ó. Eu seria boazinha, né? Mas eu tenho sobrancelha de vilã, gente. E eu gosto disso. Me desculpa. Eu acho que eu faço isso de propósito. Para as pessoas ficarem distantes. Eu tenho medo de pessoas. É sério. Aí eu acabo ficando com a cara fechada para espantar, sabe? Principalmente macho. Meu Deus do céu. Eu tenho ranço de macho. Eu acho que eu brava. Fico com essa cara assim, ó. Nem assim eu consigo ficar ruim. Suponho que não saiba dançar de forma sexy. Ah, é? Ah, é? Gostou? Eu suponho que você peida na frente do namorado ou de qualquer um. Tá nem aí. Pois é. Você tá certíssima. Peido na frente das pessoas, gente. Eu coloco culpa nos outros porque eu sou dessas. Eu ponho mesmo. Às vezes quando eu tô nervosa eu peido também. Tô chorando, eu peido. Gente, é muita batata doce. Frango com batata doce ainda, minha filha. Você quer o quê? Suponho que você é um homem trans. Gente. Eu acho que vocês deveriam perguntar para a minha mãe. Eu vou pegar minha certidão de nascimento e mostrar aqui, ó. Kelly Basbasky. Mas não sei o que as pessoas acham que eu sou trans, gente. Eu ouço isso até hoje. Desde que eu entre na internet as pessoas acham que eu sou trans. Ou acham que eu sou travesti. Ou acham que eu sou drag queen. Eu quero saber, sério. Por que as pessoas mandam isso pra mim? Eu não sei se é a minha voz. Se é a minha sobrancelha. Se é a minha maquiagem. Eu não sei, gente. Mas eu quero saber de vocês. Eu acredito que você seja uma pessoa muito quieta na sua quando se trata de lugar público. Sim, gente. Tanto é que eu nem frequento shows. Tipo, é uma vez ou outra que vocês vão me ver em show. Ou, sei lá, em baladinha. Eu já fui muito quando eu era adolescente. Mas hoje eu tô muito recatada do lar. Hoje eu fico em casa só trabalhando. Cuidando dos bichos. Saio uma vez ou outra. Mas é pra comer. Eu, às vezes, tenho medo de conversar com alguém. E acabar falando mão de bosta. A pessoa me achar. A pessoa horrível. Sei lá. Tipo, eu posso dar uma opinião que alguém não concorde. Então eu prefiro continuar na minha. Não expressar minha opinião. Não falar nada. Ficar apenas no meu cantinho. Mas não é porque eu sou uma pessoa chata. É só porque eu sou medrosa mesmo. De socializar. Suponho que você ame seus gatos mais do que seu boy. O amor que eu tenho pelos meus gatos é bem diferente do amor que eu tenho pela minha namorada. Porque não tem como comparar. São amores completamente diferentes. Não tem aquela coisa, tipo, de... Ai, quem você salvaria do penhasco? Seus gatos ou sua namorada? Não dá, meu Deus. Eu acho que eu me jogo. Suponho que um dia tá na vibe Barbie. E no outro, gótica trevosa. Acho que hoje eu tô na vibe gótica trevosa. Não gótica trevosa, mas às vezes eu fico mais assim. Usando mais preto. E às vezes eu quero usar mais rosa. E ficar mais barbezinha. Eu acho bonitinho, gente. Sei lá, meus dois estados de espírito. Depende do meu humor, depende do tempo também. Hoje tá mais nublado, então acho que ficou mais legal me vestir assim. Quando tá mais calor, eu gosto de ficar mais barbezinha. Porque aí não dá pra ser trevosa com o sol. Enfim. Suponho que você funga seus gatinhos. Deixa eu dar um cheiro aqui, ó. É, eu acho que eu tenho um excesso de amor pelos meus gatos. Mas isso você já sabe. Suponho que você não desiste fácil das pessoas. E não desisto mesmo. Eu sou bem chata quando se trata de pessoas. Porque eu quero agradar todo mundo. Eu sei que não é todo mundo que vai gostar de mim. Porque ninguém é obrigado a gostar de mim. Mas eu fico triste se eu não consigo conquistar as pessoas. Se eu brigo com alguém, eu fico até me sentindo mal depois, sabe? Por que que eu tive que brigar? Mas nem sempre dá pra remediar, né? Nem sempre a gente consegue salvar todo mundo. E a gente vai ter várias tretas aí na vida mesmo. Por mim, assim, eu não desisto o fácil das pessoas, não. Eu sou uma pessoa bem insistente até. Se a pessoa quiser, eu deixo ir. Tá tudo bem. Suponho que te achem metida por causa das tretas. Mas não é. As pessoas me acham metida por causa de treta? É sério? Alguém já cogitou isso? Eu não sei que as pessoas me acham metida. Meu Jesus Cristo, eu sou a pessoa mais bagaceira ever. Será que é a minha cara mesmo que faz parecer ser uma pessoa ruim? Sério, quando as pessoas me conhecem, assim, da internet, a primeira coisa que falam é Como você é baixinha. E a segunda é Como você é legal, eu não esperava tanto. Aquelas, né? Ai, não é que eu me ache não, gente. É que eu sou legal. Suponho que você é uma pessoa muito boa, mas um tanto difícil. E as pessoas não sabem lidar com o seu jeito. Eu sempre falo pra todo mundo, desde que eu conheço a pessoa, assim, e eu quero levar ela pra minha vida, eu já deixo bem claro que eu sou uma pessoa muito difícil de lidar. Pro meu namorado mesmo. Eu sempre falei pra ele, meu, não queira me namorar porque eu sou difícil, eu sou muito louca. A primeira coisa que eu falo é que eu sou muito louca. Aí depois que eu sou muito explosiva, mas daí a pessoa já percebe convivendo comigo. Só que sério, eu tô tentando melhorar isso. Suponho que você não sai de casa sem make, nem seja pra padaria. Sim! Eu não saio sem maquiagem. Eu não saio sem maquiagem. Vocês já me viram diversas vezes sem maquiagem aí em vídeo, só que eu gosto de sair com maquiagem porque é, tipo, terapêutico, sabe? Gente, eu me maquiava pra ir pra escola, tipo, quando eu era adolescente, assim. Eu sempre passava maquiagem, eu sempre fui muito vaidosa com isso, então eu acho que não tem problema. Sei lá, né? Tem gente que acha exagero, eu acho uma coisa muito normal. Suponho que você tem superstições. Conta uma bizarra? Olha, gente, uma coisa que vai deixar vocês meio bugados até. Eu não sei se é bem uma superstição, mas eu tenho uma coisa assim, que se eu não fizer tal coisa até tal horário, em cinco minutos, eu vou morrer. Eu falei isso pro meu namorado e ele também tem a mesma coisa. Mas de um tempo pra cá eu parei com isso. Eu tinha muito isso quando eu era criança. E isso só ajudava a minha ansiedade a ficar pior. Suponho que você é hétero, porém, já ficou com garotas. Gente, eu realmente já fiquei com garotas e já comentei sobre isso em vídeo. Só que eu realmente sou hétero, gente. Eu gosto de homem. Eu gosto, infelizmente, de homem. Queria gostar de garotas, mas gosto de... Aquilo, sabe? Suponho que você não quer ser dependente de medicamentos e procura outros métodos para fortalecer a mente. Sim, gente. Sim, sim. Eu não quero sobreviver de remédio. Eu tenho melhorado bastante e sem remédio, gente. Eu parei de tomar meus calmantes. Ô, peruca do cacete. E eu tô conseguindo viver bem. Né? Pra quem achava que eu tava louca, que precisaria ser internada por causa da vida. Olha aqui, ó. Tapa na sua cara, mona mu. Tem muitos outros métodos muito melhores que medicamentos e que não faz mal pra você futuramente. Eu tenho muito medo disso, sabe? Ficar tomando coisa que pode me prejudicar no futuro. Então eu não gosto, sabe? De ser dependente de nada. Suponho que você tem a vida bem perfeita. Eu amo essas pessoas. Tá bem longe de ser, cara. Tá bem longe de ser. Mas eu também não vou ficar reclamando, sabe? Eu tenho que ser grata pelas coisinhas que eu tenho. Acho que ninguém tem a vida perfeita, né, gente? É bem difícil encontrar alguém com a vida, tipo, das Kardashians, por exemplo, porque... Assim, ó. Nem elas têm a vida perfeita. Sempre vai ter alguém que vai sofrer por alguma coisa. Suponho que você tem aqueles perfumes importados, caros, mas ama um baratinho com cheiro de morango. Não, gente. Eu sou fresca. Eu gosto de perfume caro. Eu gosto de perfume caro. Admito, gente. Eu trabalhei pra isso. Se eu tenho essas coisas hoje, foi porque eu mereci. Então é isso, queridos. Eu gostei desse vídeo, gente. Eu queria fazer mais um vídeo desse. Vocês acham que rola fazer mais um vídeo desse? Ou eu já falei demais sobre mim aqui? Meu Deus. Você chegou aqui agora, me conheceu agora, então você sabe mais um pouquinho sobre mim. E é isso aí, gente. Continua acompanhando o canal aí que terá mais vídeos legais em breve. E um beijo pra vocês, gente. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!